O Molecão é pra quem mora na cidade inteira, mas a Ponta da Praia tem essa força pro Molecão e agora vocês ainda aqui, eu cheguei e fiquei tão emocionada, vi aqui na esquina, que linda, nova loja logo, logo do Molecão mas a Ponta da Praia é um lugar, vocês foram um dos primeiros, né? Um dos primeiros aqui na Ponta da Praia, né? Aparecida a Ponta da Praia e a gente adora esse bairro, então acho que é por isso Tô adorando também esse bairro, tô adorando fazer esse programa de hoje de Ponta Praia Aí a gente vai mostrar do cuidado realmente que eles têm com os nossos bichos e a dificuldade, às vezes, ele tem Dá uma farra aqui, porque o Bruce é o... qual é a raça? Um Bulma Chiff E fica enorme, ele é um bebê, gente, ele é filhote ainda, agora ele tá mais calmo lá, ele tá no momento romance É, no momento romance E ele vai tomar banho, é isso Na verdade, é um momento muito difícil de concentração, tem que tirar todo mundo de lá Como que é dar o banho num bruxo? É uma farra Todo mundo molhado Mas é isso aí, é só brincadeira, Renata Então, a gente quer tá falando da importância do banho do cachorro de pelo curto, né? É o banho, porque ele é cachorro de quintal, ele é cachorro de criança Então, ele precisa ter a sua higiene, né? Assim como a verma e fugação, a vacinação Ele tem que estar em dia, pra poder interagir com as crianças Então, é o banho e também hidratar esse pelo Porque as pessoas, ah, pelo curtinho, não precisa Precisa, precisa hidratar, a gente tá no inverno aí, resseca mais ainda, né? Então, assim como a nossa pele Então, a necessidade, a gente vai tentar fazer o banho do Bruce A gente vai mostrar duas coisas A necessidade da higiene, né? Do banho, de um cachorro de pelo curto Que, como a Tina falou, fica no quintal Mas também brinca com criança Então, ele tem que estar sempre muito bem cuidado, né? E um cachorro difícil no sentido do tamanho dele, da raça Porque ele é filhoso, ele quer brincar É só brincadeira Ele vai querer brincar Agora, falar em cachorro difícil Eu já tava falando de vocês no Facebook E a Normanda Pimenta, que é cliente de vocês E é telespectadora do programa Ela falou, fala do meu cachorro Porque é o Zeca, não é? Zeca, ele é difícil Ele tem um gênio difícil Que não gosta de tomar banho Isso, não, não é o banho É mexer nas patas Só que aí ele fica meio bravinho Ele é um liazo, acho que é um liazo Ele é pequenininho, né? Ele é grande, ele é grandão De raça menor, né? Ele é grande, ele é grande Ele é grandinho A Normanda E ela falou, fala porque eles são excelentes Ela deu um depoimento pra vocês no Facebook Agradecendo o cuidado que eles têm com o Zeca Qualquer dia, vamos chamar o Zeca pra participar? Na próxima tosa Aquele tosou essa semana Na próxima a gente chama A Normanda, vou entrar no Facebook A Normanda, não tosa o Zeca Pra gente fazer do Zeca Pra saber por que ele é tão temperamental E eu quero ver como é que vai ser lá dentro Com o Bruce Vai ser uma farra só Tem cão de rua que mora na praça O de madame que é cão de raça Tem o que deita E o que rola O que corre atrás de bola Quem não tem gato É porque tem um cão de caça Tem cão que deixa seus pelos por tudo Tem o frioso sem raborelo Quem não se importa com sua beleza Aceita sua natureza Tem o gigante O magricelo E o miúdo Nós achamos melhor vir até aqui, né? Pra gravar com o Bruce Ele está ali presinho Mas deu muito trabalho? Muito Muito Está cheiroso? Brincadeira, está cheiroso Está bonito Não muito, não Brincadeira Brincalhão Está banado Tem um ano Vai crescer ainda Até um ano e meio Então é isso Ele é uma criação E eu estou vendo Está aqui hidrapete É o que você usou hoje A gente usou Para hidratar essa pele Ele quer falar Antes disso O Marcelo ainda usou Um creme Para condicionar o pelo Para ajudar a manter Por mais tempo Esse banhinho Porque o condicionador Ajuda a manter Segura o pelo Trata o pelo Está lindo, Bruce Você ficou lindo Melhores amigos Se eu pudesse Levaria todos Para casa comigo Bater pedão Yeah